Mais uma vez, muito bom dia para você e muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes. Bom, vamos começar a redação final de hoje, não pelos projetos que foram votados, como a gente habitualmente começa aqui na TV Alemes, mas para falar de um evento que deve acontecer no dia 1º de novembro, próxima sexta-feira, aqui em Campo Grande, na área jurídica, evento que está contando com o apoio da Assembleia Legislativa, promovido pela Escola Superior de Advocacia Pública, a ESAP, aqui de Mato Grosso do Sul. E para falar sobre esse evento, a gente recebe aqui no estúdio da TV Alemes, a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia. Procuradora, muito bom dia para a senhora, muito obrigado por estar com a gente aqui na TV Alemes. Eu copiei o título do evento porque eu não consegui decorar. Bom dia, Tiago, é uma alegria estar aqui, viu? Segurança jurídica e controle da legalidade, a função das instituições essenciais, a justiça. Mas eu sei também, até olhando na página da descrição do evento, que a questão da reforma tributária, os impactos dela para os estados, né, que é uma preocupação geral, é um do, talvez um dos grandes temas, né, e como as áreas jurídicas do governo vão compartilhar informações sobre esse assunto. Mas, começar do ponto de partida, qual que é o principal foco do evento mesmo, no dia 1º, lá no Rubens Gil de Camilo? É a reforma tributária? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, uma alegria estar aqui e poder falar desse evento, que acontece a 1º de novembro, na parte da manhã, das 8 às 11, ali no Rubens Gil, no auditório, no Germano. E a nossa ideia, Tiago, você trouxe ali o título, né, Controle de Legalidade e Segurança Jurídica. São dois grandes princípios constitucionais. Reunimos aí as funções essenciais da justiça, representantes dessas funções e também a iniciativa privada para debater esses dois princípios no contexto da reforma tributária. É um tema que está aí no cenário nacional, pauta nacional, está sendo desenhada a regulamentação no Congresso Nacional, mas isso repercute nos entes federados, né, nós temos uma grande mudança, que é aquele imposto, o ICMS, que nós estamos tão acostumados a legislar na nossa casa, ele passa a ser de competência do legislador federal, uma lei complementar federal. Nós temos competência para as alíquotas, posteriormente. Isso continua com os entes subnacionais. Vamos discutir esse redesenho, né, como a interpretação e aplicação dessa nova legislação, que agora nós estamos trabalhando com regulamentação, a importância disso para a gente garantir segurança jurídica, para a gente garantir esse controle de legalidade, realmente olhando para a emenda 132, olhando para os reflexos no Estado, nas competências legislativas também do Estado de Mato Grosso do Sul e no papel que as funções essenciais da justiça, no papel dessas funções, desses poderes, né, do Estado que auxiliam no bom funcionamento do Estado de Direito, como eles podem cooperar, entendendo os aspectos da reforma tributária, entendendo esses princípios e no exercício das suas funções no dia a dia. E, doutora, a gente passou recentemente, o congresso também aprovou e passou a reger uma nova lei de licitações, para um desafio para o público compreender. E agora, até pelo que a senhora diz, a gente começa a perceber também, que a regulamentação da reforma tributária, que bem, como a senhora disse, ainda está em discussão lá no Congresso Nacional, a competência residual dos Estados para legislar sobre o assunto, acho que talvez defigue um pouco menor do que atualmente é hoje, mas nesse sentido, dessas mudanças todas, o quão importante é eventos como esse que a Exato está promovendo agora aqui em Mato Grosso do Sul, no sentido de capacitar o serviço público para entender esse novo contexto agora da reforma tributária, para que quando ela passe, se vigia efetivamente em todo o país, que esses mesmos servidores possam trabalhar afinados com a nova legislação, de maneira eficiente, inclusive a propor, quando o pronteiro executivo encaminhar matérias aqui para a Assembleia Legislativa, para a própria Assembleia também saber analisar com bastante clareza a constitucionalidade, legalidade das matérias. Como que eventos assim ajudam? É nesse contexto. Você resgatou, Tiago, a nova lei de licitações, nós começamos a trabalhar quando ela ainda estava num período que não era impositivo, né? Não, é uma lei de 2021 e só recentemente nós tivemos realmente, mas nós trabalhamos desde lá na reorganização do nosso sistema jurídico estadual, também a lei de licitações é uma lei federal, na capacitação dos nossos servidores, a Exato teve um papel fundamental e é essa a ideia no âmbito da reforma. Primeiro, poder entender esse processo de regulamentação, entender que nós temos um novo sistema tributário nacional, já posto na nossa Constituição, recente, de dezembro de 23 e que estamos num processo de regulamentação, então também ter voz, levar esse bom debate com atores qualificados para o Congresso Nacional, fruto dessas construções em ambientes como esse, que nós estamos promovendo com o apoio da Assembleia, enfim, divulgando dos nossos servidores e sabendo que sim, teremos uma repercussão nos nossos papéis no âmbito do serviço público, né? Em curto espaço de tempo, para entender como ficamos com a nossa Constituição Estadual, com as nossas leis estaduais, com a nossa competência legislativa estadual, ainda que alterada, e especialmente temos defendido que o legislador manteve a capacidade tributária ativa, ele manteve competências administrativas para os entes, isso para nós é muito caro, é um outro princípio, o princípio federativo, então um olhar atento para que nas regulamentações a gente observe essa escolha do constituinte de manter o princípio federativo também tem uma cláusula petre aí, mas um grande papel desses servidores nesse contexto. Doutora, para a gente finalizar, sobre tudo isso que a gente conversou e também sobre os outros temas que nós não conversamos aqui ao vivo, mas que a senhora acha importante ressaltar sobre essas discussões então que devem acontecer na sexta-feira? A importância da interpretação, da aplicação dessa legislação, desse novo tributo aí, o IBS, que vem para substituir o ICMS e o ISS, o papel das instituições essenciais da justiça nesse contexto para garantir esse controle de legalidade, para garantir segurança jurídica, porque o que nós ansiamos mesmo é que um novo sistema tributário nacional funcione atendendo as premissas, que é da simplificação, que é da justiça tributária para o nosso contribuinte, que é da transparência, então nas funções onde estamos nós vamos ter um papel muito relevante para que a normatização, para a regulamentação atenda a esses princípios que foram objeto de uma mudança no nosso texto constitucional. Bom, para quem está acompanhando a gente, 11 horas e 30 minutos em Mato Grosso do Sul, nós acabamos de conversar ao vivo aqui no Redação Final pela TV Alemes com a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, sobre o evento Segurança Jurídica e Controle da Legalidade à Função das Instituições Essenciais à Justiça, que deve acontecer na próxima sexta-feira, no período da manhã, das 8 às 11, lá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Doutora, queria agradecer o senhor por ter vindo aqui ao Redação Final, conversar com a gente ao vivo aqui na TV Alemes, falando um pouquinho sobre essa experiência. É um assunto que sempre vem para o plenário, os impactos, de que maneira a reforma tributária vai impactar Mato Grosso do Sul. Então, é até bom a gente saber que, na área jurídica, já essas discussões, a gente se preparando para recepcionar essa nova legislação. Bom dia para a senhora. Bom dia, e eu que agradeço. Voltar a essa casa é sempre uma alegria. Espero vocês no dia 1º para a gente poder debater e trazer a visão do Estado de Mato Grosso do Sul, do serviço público do Estado de Mato Grosso do Sul acerca desses temas. Obrigado mais uma vez, doutora. Bom dia. Bom, vamos agora então falar da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais neste começo de semana, terça-feira, 29 de outubro de 2024, nessa sessão de número 96 aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Quatro itens estavam pautados para a sessão de hoje. E a gente começa falando sobre o projeto de lei 179 encaminhado pelo Poder Executivo, que, na verdade, foi aprovado em sua redação final, porque o texto passou por emendas ao longo da tramitação. A gente falou bastante sobre esse projeto aqui no redação final, que trata do plano de amortização para o déficit da Previdência Estadual. As emendas foram com relação ao início da vigência das novas normas que impactam as contribuições patronais, que são aquelas pagas pelos poderes sobre os seus servidores, que passa de 25% para 28%. Inicialmente, essa contribuição patronal já passaria a ter vigência logo após a sanção da matéria, mas o governo do Estado pediu que, por meio de emendas, fosse alterado para 90 dias, atendendo, inclusive, a legislação nacional, com relação ao início de taxas e tributos que aumentam, tem que ter um prazo para isso começar a valer. E também com relação a aportes mensais que o Poder Executivo vai fazer, e apenas o Poder Executivo para a Previdência Estadual para solucionar o déficit da Previdência. Esse plano, que os deputados aprovaram hoje em redação final, que agora sim vai para a sanção do Poder Executivo, tem como grande objetivo, claro, além de manter a saúde da Previdência do Estado, garantir que o Estado não deixe de obter, junto ao governo federal, um certificado que atesta a regularidade da sua Previdência. pois é com esse certificado que o Estado continua obtendo convênios com a União para construção de projetos, construção de obras, contratos também de empréstimos com bancos públicos, como o BNBS, tudo isso precisa desse certificado. Então, o governo quer manter essa regularização previdenciária junto aos entes federais. Numa segunda tela, a gente tem, eu falei dos aportes mensais que o governo vai fazer, eu tenho os valores por ano aqui, em 2025, no ano que vem, o governo deve repassar, então, ao MS-PREV, Poder Executivo, quase 173 milhões de reais, em 2026, 265 milhões, em 2027, 408 milhões ao todo, e de 2028 a 2065, por ano, 645,5 milhões de reais, aproximadamente. A gente fez a soma do ano, mas são aportes que serão feitos mensalmente pelo Poder Executivo, mas o valor total é esse, um plano, então, de 30 anos para tentar reduzir, eliminar o déficit da Previdência. Matéria aprovada em redação final, vai para a sanção do governo. Vamos para o próximo item da pauta de hoje? Como eu disse, quatro matérias estavam pautadas. Vamos para a segunda. Projeto de lei de número 211, encaminhado pelo Poder Judiciário, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única, é do Poder Judiciário, está aqui a foto do deputado Paulo Duarte, mas, na verdade, foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça, e que dá nome à sala do Tribunal do Júri, no Fórum de Bandeirantes. Essa matéria, ela tramitou com o nome da pessoa a ser homenageada, é um nome preservado e reservado, como sempre acontece nessas homenagens, mas que, após aprovação, é dada a publicidade nos diários oficiais. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo, número 8, encaminhado pela mesa diretora, em discussão única, está aqui a foto do deputado Renato Câmara, primeiro vice-presidente, mas é um projeto enviado pela mesa diretora, que regimentalmente é apresentado pela mesa diretora, mas que, na prática, é encaminhada pelo Poder Executivo Estadual, pois se trata de convênios que o Poder Executivo firmou, de convênios e protocolos SMS junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, possíveis isenções fiscais, toda a questão tributária, os estados precisam debater de maneira conjunta no âmbito do Conselho Nacional, do CONFAS, e isso depois precisa ser ratificado pelas Assembleias Legislativas. O governo, então, encaminhou esses convênios e protocolos mais recentes, inclusive, esse projeto passou na semana passada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aqui da Assembleia Legislativa, trouxemos, inclusive, um comentário do relator da matéria, que foi o deputado Caravira, então, agora, sendo votado em discussão única e aprovado pelos deputados. Último item da pauta de hoje, projeto de lei de número 183, o autor é o Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão, que autoriza o governo do estado, então, a doar um imóvel, com encargo, com compromisso ao município de Coxim. Esse imóvel, onde funcionava uma escola estadual, lá em Coxim, já está em funcionamento agora uma escola municipal, e que tem previsão de receber uma emenda parlamentar. Mas, para que essa emenda possa ser efetivamente entregue e executada pelo município, esse imóvel precisa também pertencer ao município. Então, como pertence ao governo do estado, o governo, depois, certamente, de conversas com o município, a pedido do município, pediu à Assembleia Legislativa, então, autorização para poder fazer a doação desse imóvel, para que essa escola municipal possa funcionar e receber a emenda parlamentar para sua reforma e expansão. O projeto, aprovado em sua segunda discussão, também vai para a sanção do governador. Bom, além dessas matérias, os deputados também deliberaram sobre as indicações, os requerimentos. Na sessão de hoje, três requerimentos, duas indicações e três moções de congratulação nesta terça-feira, começo de semana, aqui na Assembleia Legislativa. 11 horas e 37 minutos, em Mato Grosso do Sul, a gente fala agora sobre um projeto de lei que começa a tramitar na casa. Ele foi apresentado pelo primeiro secretário, o deputado Paulo Corrêa, e que quer incluir na lista de deficiências reconhecidas pela legislação estadual, as pessoas com doenças renais crônicas. Sabemos que os que dependem do procedimento de hemodiálise para substituir a função dos rins, apresentam impedimento de longo prazo de natureza física e, obviamente, devem ter reconhecido e equiparado a condição de pessoa com deficiência. Não resta dúvida que a perda da função renal é uma espécie de deficiência, posto que os tribunais superiores já se manifestaram no sentido de garantir vagas para estudantes portadores da doença renal crônica, nefropatia grave, o direito de se matricular em uma vaga destinada às pessoas com deficiência para cursar a graduação. Bom, ainda falando sobre projetos que tramitam aqui na casa, o deputado Pedro Kemp pediu a retirada de um projeto de autoria dele, que foi apresentado no ano passado, com relação à concessão de bolsa atleta para atletas surdos. De acordo com o parlamentar, o Poder Executivo Estadual encaminhou esse ano aqui para a Assembleia Legislativa com uma proposta semelhante. Por esse motivo, então, ele pediu a retirada. O projeto que eu havia protocolado, ele dispõe sobre bolsa surdo-atleta e bolsa técnico surdo-atleta. E nós sabemos que é uma demanda da comunidade surda que pratica esportes aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o acesso à bolsa atleta. E o governo do Estado agora encaminhou o projeto de lei através da mensagem número 57, barra 2024, tratando deste assunto. Portanto, o meu projeto perdeu o objeto. Então, eu quero pedir a retirada do meu projeto 317, barra 2023. E continuando, falando sobre projetos tramitando aqui na Casa, a deputada Mara Caseiro também fez a leitura de matéria que começa a tramitar e que propõe a criação de uma política estadual de apoio a mães atípicas aqui em Mato Grosso do Sul. Eu tenho um projeto de lei para apresentar no dia de hoje que institui a política estadual de proteção e atenção às mães atípicas e a semana estadual das mães atípicas. A política estadual de proteção... Artigo 1º. Ficam instituídas a política estadual de proteção e atenção às mães atípicas que têm por objetivo promover a assistência psicológica e psiquiátrica às mães de pessoas com deficiência, com foco especial naquelas que são de baixa renda. Promover a inclusão social das mães atípicas, combatendo a invisibilidade e o estigma enfrentados no cuidado de pessoas com deficiência. Como nós debatemos muito essa questão, recebemos inclusive essas mães aqui, acredito que a gente tem que dar visibilidade a essas mães, como também orientá-las, como também promover os direitos dessas pessoas deficientes que muitas vezes passam por dificuldade e é a mãe a primeira que está lá a cuidar e a buscar esses direitos. Pois é, várias propostas que chegam até a Casa de Lei Suma do Grossense. 11 horas e 41 minutos, nosso assunto agora aqui no Redação Final é BR-163. Os deputados mais uma vez voltaram a falar do assunto, quem trouxe o tema ao plenário foi o deputado Júnior Mock, que criticou a demora do Tribunal de Contas da União em decidir sobre qual vai ser o caminho para a BR-163, para o contrato da BR-163. Se esse contrato vai ser repactualizado junto à atual concessionária ou se haverá uma nova licitação. Mais uma vez, venho a este microfone para que a Assembleia Legislativa, como instituição que legitimamente representa o povo de Mato Grosso do Sul, possa encaminhar expediente ao Tribunal de Contas da União para que ele nos responda o que é que está acontecendo com o processo relacionado à concessão da BR-163. A decisão sobre repactuação ou relicitação é fundamental para destravarmos essa questão e podermos, então, ter as ações necessárias para resolver esse problema que aflige toda a população de Mato Grosso do Sul. Pois é, nessa fala, o deputado Júnior Mock defendeu, mais uma vez, que fosse encaminhado um expediente aqui da Assembleia Legislativa ao Tribunal de Contas da União, cobrando providências. Deputado Gerson Claro, que preside a Assembleia Legislativa, lembrou que, quando isso foi feito no primeiro momento, o Tribunal de Contas da União respondeu à Casa de Leis dizendo que não há competência e propôs uma outra saída. Nós já fizemos esse expediente para o TCU e a resposta do ministro, no sentido de que nós não temos competência em razão de ser uma rodovia federal e um contrato federal. Então, eu queria fazer a proposição, se V. Exª concordar, da gente fazer esse expediente aos oito deputados federais e aos três senadores, colocando o anexo ou o expediente do TCU, porque não dá para a gente ficar reiterando o ofício para ele falar que não é competência da Casa. Transformo o questionamento de V. Exª num requerimento de informação e de atuação à bancada federal, os oito federais e os nossos três senadores. Concordo, inclusive, para a ministra Simone, que é ministro do Planejamento, solicitando providências. Pois é, então, essa cobrança deve ser encaminhada com o bendício presidente Gerson Claro, a bancada de Mato Grosso do Sul. Ele citou também, no final, a ministra do Planejamento, que é a senhora do Grossense, e a ministra Simone Tebbit. Mas o assunto não se limitou a essas duas falas. O deputado Roberto Oshio, que é deputada Mara Caseiro, inclusive com experiências pessoais com relação à dificuldade em transitar na BR-163 em alguns pontos, ratificaram a necessidade de cobrança pela Assembleia Legislativa de uma solução para o contrato. Eu acho que nós não podemos nos omitir, porque, assim, a gente, quando vai lá para o Cone Sul, a cobrança é muito grande. E a gente usa essa 163. Então, não é uma cobrança vazia. É porque, realmente, é a realidade. Essa 163, ela está insuportável de andar. É um perigo constante que as pessoas correm, principalmente em trechos onde ocorrem acidentes toda semana, inclusive com vítimas fatais. Então, nós temos, sim, que tomar providência. Senhor presidente, eu gostaria aqui de me solidarizar, aqui, aos deputados Júnior Mock e também à deputada Mara Caseiro, na questão da rodovia BR-163 e a nossa manifestação, o nosso inconformismo, a nossa indignação com o que vem acontecendo com este eixo rodoviário tão importante para o Mato Grosso do Sul. É, logicamente, que nós deveríamos adotar aqui, no nosso Estado, o mesmo lema que tem no Paraná. Sem duplicação, pedágio não. Então, isso seria uma forma, porque não se justifica pedagiar rodovias para que não seja, depois, efetivada a sua duplicação, garantindo, assim, a segurança daqueles que por ali transitam. Para quem está acompanhando a gente a partir de agora, 11 horas e 45 minutos, os parlamentares, na sessão de hoje, terça-feira, 29 de outubro de 2024, debateram, mais uma vez, a questão do contrato da 163. Um assunto que sempre volta à Assembleia Legislativa, tudo muito diante dessa demora do Tribunal de Contas da União em decidir sobre qual é o caminho para esse contrato, se ele vai ser repactualizado com novos termos ou se uma nova licitação vai ser feita. Na tribuna, hoje, durante o grande expediente, deputado Paulo Duarte, inclusive lembrando uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a competência dos estados em legislar sobre direitos do consumidor na área de telecomunicações, que a princípio é um tema exclusivamente federal, mas que então o Supremo entendeu que os estados podem legislar com relação aos direitos dos consumidores, deputado Paulo Duarte acredita que, a partir dessa decisão do Supremo, a Alemes teria, sim, competência para debater junto com outros entes esse contrato da BR-163 com a CCR. Essa decisão do Supremo, volto a dizer, embora de temas divergentes, internet e rodovia, os dois são concessionários. Então, essa decisão do Supremo em relação a uma lei de minha autoria, eu acho que ela, pelo menos, é uma brecha para que o Estado, efetivamente, e especificamente a Assembleia, possa tratar desse tema quando se referir a direito do consumidor. O direito do consumidor, está muito claro na legislação federal, é competência concorrente. O Estado, as Assembleias Legislativas, podem, sim, legislar sobre o tema, assim como a União, quando se tratar do direito do consumidor. Isso é uma decisão, já, do Supremo Tribunal Federal, publicada este ano, em razão dessa lei que fiz sobre a internet em 2022, e que validou a minha lei. Portanto, nós podemos acabar com essa história aí de que nós aqui vamos ser comandados por instituições, por órgãos fiscalizadores de Brasília, que não conhecem a nossa realidade, que não têm nenhuma estrutura aqui no Mato Grosso do Sul. Eu não sei nem onde ficam essas agências chamadas reguladoras, não tenho nem a mínima ideia onde ficam aqui no Mato Grosso do Sul as agências que, em tese, deveriam fiscalizar as concessões de serviços públicos federal. Portanto, eu acho que é um momento importante que a Assembleia tem que participar efetivamente desse tema. muito com relação a esse debate aí. A gente vai preparar mais uma vez esse material da BR-163. Enquanto a gente está preparando isso, vamos para um outro assunto que também predominou durante a sessão de hoje, que é um pronunciamento da presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Ana Cláudia Gomes, em alusão ao Dia do Servidor Público, que foi comemorado ontem, segunda-feira, sempre no dia 28 de outubro. Inclusive, parabéns a todos os servidores públicos de Mato Grosso do Sul, servidores que fazem as políticas públicas de fato acontecerem e chegarem a todo mundo que precisa dessas políticas. Na tribuna, a presidente do Sindicato dos Servidores aqui da Assembleia Legislativa falou da importância do serviço público e também das conquistas dessas carreiras públicas. A nossa pauta nesse último ano foi de valorização do servidor público e a pedido do sindicato foi montada uma comissão de reforma e criação, na verdade, de um novo estatuto e um novo plano de cargos de carreira para os servidores. Esse plano de cargos de carreira e o estatuto também, eles possibilitaram a verdadeira valorização do servidor, por exemplo, na criação de adicionais como adicional de desempenho, adicional de qualificação, ou seja, o servidor agora ele tem uma retribuição pelo esforço em avançar nos estudos e sempre estar na melhora com o objetivo de eficiência no serviço público. Então, há muito o que se comemorar hoje. Com certeza. Eu até digo assim, que o ano passado nós pontuamos essas necessidades e eu ainda falei na tribuna no ano passado que eu gostaria de retornar à tribuna no ano seguinte para justamente agradecer e ver que a gente teria conseguido essas conquistas. E isso realmente aconteceu. A gente está aqui para agradecer mesmo. Bom, você viu aí então a presidente do sindicato dos servidores da Assembleia falando sobre conquistas profissionais que as carreiras públicas sempre consigam também alçar mais conquistas, as grandes conquistas, a valorização da carreira desses servidores que, como eu disse há pouco, fazem efetivamente as políticas públicas, as políticas de Estado chegarem a quem mais precisa. 11 horas e 50 minutos em Mato Grosso do Sul. Então é isso. A gente vai encerrando a edição de hoje aqui do Redação Final agradecendo muito pela sua audiência ao longo de toda a semana. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que você acompanha sempre ao vivo a partir das 8 horas da manhã aqui na TV Alenis. Por isso, a primeira discussão com a Mari Teocogo e o Gustavo Fax começa mais cedo às 7h45, antecipando os temas tanto da sessão plenária como também da reunião da CCJR. Outras notícias lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Você também confere a cobertura completa produzida pela equipe de mídias sociais, inclusive destacando hoje leis de deputados estaduais que foram sancionadas pelo Poder Executivo. Muito obrigado pela sua companhia. A redação final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri